Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Daí, assistiram a aula da professora de ontem, fizeram atividade para pedir? Lembram, né, que a professora pediu, referindo o que tem, o que foi que a professora passou no aniversário, foi isso? Daquelas fichinhas que nós trabalhamos? O aniversário tem, foi esse aqui, né, que a professora tem, pois é. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de português, certo? Hoje, nós continuamos no mês de agosto do ano de 2020 e hoje é quarta-feira, dia 26. 26 de agosto. Então, hoje a professora Karinei está dando um recado para vocês. Eu quero pedir para vocês que, por mais que vocês estejam distantes, vocês estejam longe, nunca esqueçam de mandar uma mensagem para as pessoas, de dar um oi, de perguntar como as pessoas estão. A professora está falando isso em decorrência de um fato que aconteceu ontem, né, e que eu e outras pessoas também ficamos tristes. Então, eu peço a vocês que mandem mensagem, mandem mensagem para nós, professoras, porque a gente gosta de saber como é que vocês estão, isso é importante e se sentir importante, sabe? Saber que vocês gostam da gente como nós gostamos de vocês e isso é muito bom, sabe? A professora fica um pouquinho emocionada por causa de um certo ocorrido, né? Mande mensagem para os avós, para os amigos. Se a gente não pode ir até eles, dar um abraço, que seria o ideal, pergunte como é que está a saúde, né? Se faça presente, né? Manda mensagem lá para um amigo, para outro amigo, né? Eu sei que a Juliana gosta bastante de fazer isso, isso é bonito, né? Porque a gente se sente bem. Então, a professora manda uma mensagem aqui do coração para vocês, que eu quero que vocês fiquem bem, que vocês tenham saúde, se cuidem, tá? Tenham saúde sim, isso é muito importante, tá? Para que a gente possa sempre ter esse carinho. E a professora quer passar esse carinho hoje para vocês, tá? Uma coisa que eu deveria ter feito, não fiz e agora fico com o sentimento de que poderia ter feito algo diferente, não é? Então, é por esse motivo que eu estou dizendo, que eu me importo sim com vocês, com todos vocês e isso é muito importante a mensagem, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, né? Hoje, vamos dar continuidade às nossas atividades, certo? Vamos trabalhar com língua portuguesa. Ontem, a professora trabalhou com vocês o que tem... Opa! O que tinha no aniversário, lembram? Bolo, bexiga, bolo, bexiga, chapéuzinho e presente. Hoje, nós vamos dar continuidade, como eu havia prometido para vocês, o que tem na padaria. O que tem na padaria? Aqui tem... O que é isso? Este, este, este. A professora colocou quatro coisas aqui, mas na padaria tem muitas outras coisas, né? Hoje em dia, na padaria tem muitas e muitas coisas. E aí, a professora até fez aqui, ó. Tá? Vamos lá. A primeira aqui. O que que quando a gente pensa em padaria, o que que a gente vai buscar na padaria? Geralmente são duas ou talvez quatro coisas, né? Mas assim, mais focada, né? Fala em padaria, pensa em pão. Olha aqui, pão. Aquele pãozinho gostosinho para o sanduíche, não é? Tá aqui, pão. A professora escreveu aqui para vocês verem como é esta escrita do pão. Bom, se fosse lá na escola, a professora ia... Nós íamos montar com as letrinhas, lembra que a professora tem? Então, tá aqui, ó. A primeira palavrinha pão e o desenho do pão. Como é que a gente escreve? A letrinha p, a letrinha a, a letrinha o e o tchum. Pão, certo? A outra coisa que a professora colocou aqui. O que que é isso? É uma caixinha do quê? É leite, um leite, né? Nossa, paranaenses, leite, quente. Eu, particularmente, não tomo café sem leite, adoro café, mas eu prefiro com leite, bem quente. Não pode dar dor de dente, não é? Aqui na segunda imagem temos um leite e aqui, aqui, ó, a professora escreveu leite. A letrinha L, a letrinha E, letrinha I, letrinha T e letrinha E. Leite, duas letras iguais, a mesma palavra. Certo? A próxima palavrinha, uma coisa que a gente põe no sanduíche que é muito gostoso, é queijo. A professora também já escreveu aqui, já pra deixar prontinho. Aqui, opa, tô torto. Aqui. Queijo, ó, aqui, ó. Esse terceiro desenhinho, queijo, e aqui a palavrinha queijo, né? Escrevemos com a letrinha Q, a letrinha U, E, I, J e O. Queijo. Certo? Aqui nós temos mais uma palavra, uma coisa que eu adoro, não é pipoca agora, apesar que tem pipoca lá também. Como você já sabe, eu adoro pipoca, né? E eu falei que eu adoro essas impôs. Opa, tem pipoca. Tem também. Não estourada, mas tem também. Sorvete. Olha só, uma delícia, né? Aqui tá a imagem do sorvete e aqui tá a palavrinha sorvete. E a professora acabou de escrever pra vocês, certo? Sorvete. Lá na padaria tem tantas coisas gostosas, não é? E aí a gente vai colocando. O que mais tem na padaria quando vocês vão lá? Tem pipoca, né? Que a senhora já falou. Tem a pipoca, tanto aquela pipoquinha doce, que a gente compra naquele pipotinho vermelhinho, quanto a pipoca pra estourar, não é? Será que tem doce? Tem, né? Tem doces diversos, doces esses que a gente compra. Tem, compra assim, tipo paçoquinha, né? Que é um doce. Tem brigadeiro, tem beijinho, também é outro tipo de doce, né? Só que esses são doces confeitados, são doces feitos ali, né? Doce. Tem pirulito. Aí na padaria também tem coxinha, tem salgadinhos. Tem outros bolos, tem refrigerante. Será que tem bala? Bala é um tipo de doce, né? Bala também tem. Na padaria tem muitas coisas. A professora quer que vocês peguem o caderninho e escrevam ou desenhem ou até recortem alguma coisa que tem na padaria. Tá? Duas coisas tá bom. Três, talvez. Tá? Três coisas da padaria e colhem lá no caderninho. Levem lá pra professora ver. Aí todo mundo fazendo, já pensou que bacana, quantas coisas todos nós vamos descobrir que tem na padaria. E é isso que a professora quer, certo? Então, a professora trabalhou com duas fichinhas com vocês. Opa! Aqui. Nós trabalhamos duas fichinhas. O que tem na padaria, que é a aula de hoje, e no aniversário, certo? Então, é um mundo de informações. Tem muitas coisas que tem na padaria e que a gente pode juntos descobrir, não é? Façamos assim. Escrevam pra professora. Quando voltarmos, se Deus quiser, a gente faz uma atividade bem bacana. A professora vai ver tudo isso e daí a gente pode montar com as letrinhas que nós temos lá na escola, que vocês sabem que a professora tem. Tá bom? Combinado? Fiquem com Deus. Um beijo grande. E semana que vem, a aula de português, eu tenho mais duas fichinhas. Olha que bacana. Não vou mostrar agora, não. Vou deixar pra semana que vem. Tá bom? Um beijo no coração e não deixem de fazer o que a professora falou. Manda um oi no coração, pras pessoas que a gente tem no coração, pra depois não se arrepender. Tá certo? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Boa aula e até sexta-feira. Beijo. Tchau. Obrigado.